O idoso de 77 anos aparece bastante machucado. João Hipólito conta como o criminoso o agrediu após tentar assaltar a estofaria dele. Era por volta de seis e meia da manhã quando o assaltante chegou aqui na estofaria, que fica na rua Espírito Santo. Ele foi até o seu João, pediu um copo de água. O idoso levantou, fez todo esse caminho que a gente está fazendo agora. Olha, a gente pode perceber que tem marcas de sangue por todo o chão. Assim que foi entregar o copo, o assaltante exigiu dinheiro e o celular. O João disse que não tinha celular. O ladrão ficou revoltado. O idoso tentou reagir, mas foi agredido a pauladas. O criminoso conseguiu fugir, levando 120 reais, mas foi preso uma hora e meia depois, quando procurava atendimento no Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. Ele tem uma série de antecedentes, inclusive por estupro, e deveria estar cumprindo pena no regime semiaberto. No entanto, não se apresenta desde 2018. O que chegou para nós também é que possivelmente na defesa o seu João conseguiu acertar a face dele. Então, por isso que por volta das sete e meia da manhã, ele foi buscar atendimento no HPS e lá foi reconhecido pela senhora Rosane, esposa da vítima, que teria visto as imagens e um vizinho reconheceu. Inclusive, ele estava com a mesma roupa, eu confirmei, mesmo tênis, meia, bermuda e camiseta. Então, o nosso brigadiano fez a abordagem dele e a prisão. Esse comerciante presenciou o crime. Morando há mais de 20 anos no bairro, ele diz que a região está cada vez mais perigosa. Muito arrombamento, muitos assaltos, essa noite também é um ressalto, e muita gritaria. Então, está acontecendo bastante frequência aqui nessas nossas horas. A Brigada Militar afirma que o policiamento é feito 24 horas por dia, de domingo a domingo. Segundo o comandante, os números de roubos a estabelecimentos comerciais diminuiu. Ele pede que a população não deixe de registrar qualquer situação fora do comum no bairro. Nós realizamos ali policiamento com viatura, policiamento a pé. Recebemos também apoio do 4º Regimento, policiamento com cavalos. Naquele local especificamente, o que eu fui buscar em relação a roubo de estabelecimento comercial, no mês de outubro tivemos cinco. No mês de novembro, um. No centro, todo. E no mês de dezembro, até agora, dois. E na Espírito Santo, é o primeiro caso, em todo o ano. E estamos sempre à disposição da população, aqui na Praia de Belas 800, ou em qualquer local no centro, para conversar e ajustar detalhes quanto a isso. Obrigado. Obrigado.